Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre a provável venda de Dudu do Palmeiras e quanto o Cruzeiro irá ganhar por seu clube formador, data para a volta da Copa do Brasil e o início da Série B do Brasileirão, prováveis saídas de atletas da base e também a nova proposta para contratar Claudinho da Ferroviária. Mas antes de começarmos, já dê seu like, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Apesar da grande pandemia no Brasil, o início da Série A do Brasileiro será no dia 9 de agosto. É o que diz o presidente da CBF em entrevista ao jornal O Globo. Em termos de calendário, a Série B e C devem começar um dia antes, ou seja, dia 8 de agosto, enquanto a Copa do Brasil retorna apenas no dia 26 do mesmo mês. Segundo publicou o Globoesport.com, toda essa questão deve ocorrer normalmente, mesmo no caso as equipes precisam jogar fora de seus respectivos estádios. E ainda mais, tratando da Série B, poderá ter alguns clubes que não joguem em suas respectivas casas. E bom, iremos aguardar o final desse mês para ter mais informações sobre a data dos jogos e tudo mais, que vá lembrar a estreia contra o Botafogo de São Paulo. Com problemas financeiros, o Cruzeiro se vê obrigado a encontrar alternativas para arrecadar dinheiro e não descarta vender algumas jovens promessas. A diretoria da Raposa trabalha para reconstruir o clube após os graves acontecimentos do ano passado. Enquanto busca qualificar o elenco do técnico Anderson Moreira, o presidente do clube também traça como prioridade reforçar o Caixa. Diante desse cenário, o Cruzeiro avalia negociar jogadores e vê muitos interessados em alguma de suas promessas. Sem esconder o jogo, Sérgio Santos Rodrigues confirmou que sete jovens atletas que vêm sendo destacados receberam propostas nos últimos dias. Os destaques são para o meio campista Maurício e o zagueiro Kaká. Recém-promovido ao grupo principal, o atacante Stênio também recebeu uma proposta recentemente do Atlético Paranaense. No total, Sérgio Rodrigues diz que Maurício, Kaká, Caio Rosa, Stênio, Wellington e Pedro Bicalho receberam propostas para deixar o Cruzeiro nesta temporada. E espero que o clube não venda nenhum jogador com um preço absolutamente baixo, como foi o caso de Edu recentemente, que foi vendido ao Atlético Paranaense por cerca de 3 milhões de reais. Mas somente caso seja uma proposta muito boa, pois no momento temos que aceitar que as dívidas na FIFA são prioridades. Temos que falar também sobre Dudu, onde o Cruzeiro acompanha com atenção as negociações do Palmeiras para vender o meio atacante. Isso porque a Raposa tem o direito do mecanismo de solidariedade, que é um percentual calculado sobre o valor total de transferência e que é repassado aos clubes que participaram da formação do jogador. De acordo com informações da Gazeta Esportiva, o Palmeiras já se acertou com o clube do Catar, que deverá pagar cerca de 13 milhões de euros. Cerca de 77 milhões de reais pela contratação de Dudu. O Cruzeiro teria direito a 1,54% do total da transação, que caso seja confirmado nesses valores, seria cerca de 1 milhão e 200 mil reais. Esse valor que será muito bem-vindo nesse momento, já que é quase a metade da folha salarial do clube. Dudu chegou à Toca da Raposa 1 em 2008, ainda quando ele tinha 16 anos de idade. Atuou nas categorias de base até 2009, quando ganhou a primeira oportunidade no Cruzeiro, sob o comando do então técnico Adilson Batista. No ano seguinte, foi emprestado ao Curitiba, clube pelo qual disputou 21 jogos em 2010, retornando ao Cruzeiro em 2011, entrou em campo 12 vezes e marcou um gol. E em agosto daquele ano, recebeu uma proposta do Dimo Kiev da Ucrânia, que pagaram cerca de 5 milhões de euros pelo meia. E por fim, temos que falar sobre Claudinho, onde a novela, para contratar o meio campista, ganhará mais um capítulo nessa semana. De acordo com o jornalista Samuel Venâncio, o Cruzeiro vai intensificar as conversas para contratar o jovem meia. A Ferroviária, dona dos direitos do jogador, pediu um valor próximo dos 2 milhões e 700 mil reais, mas quer parte desse pagamento à vista. O que dificultou um pouco o desfecho da negociação. E bom, pela Ferroviária, foram 11 jogos e 3 gols nos profissionais nesse ano, números bons para o meia. Além disso, ele foi um dos destaques da Copinha nesse ano de 2020. E vocês, acha que Claudinho é um bom reforço? Ou é melhor contar com os jogadores da base? Deixe aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até mais.